E aí pessoal, tudo bem? E vou novamente aqui na área trazendo pra vocês um review muito legal de uma marca que eu já fiz um review, espero que venham outras aqui pra eu conhecer mais ainda essa marca lá do Rio Grande do Norte, do nosso querido Nordeste Brasileiro. É a marca De Oliveira, um baixo da De Oliveira, um baixo que vem com uma elétrica que não tem como dar errado. Então se você junta uma marca de uma luteiria brasileira, que é a De Oliveira, que faz excelentes instrumentos, com a captação e circuito que esse baixo tem, cara, não tem como dar errado. Então bote o fone de ouvido, que eu sempre equalizo os sons aqui usando fone de ouvido, então às vezes o pessoal reclama que o som tá baixo, o som do baixo não tá legal, então eu não tenho monitor aqui de referência, então eu equalizo no fone de ouvido. Então eu sugiro vocês todos usarem fone de ouvido e ouçam aí duas backing tracks, depois a gente bate um papo sobre esse baixo e depois somente o baixo isolado, sem qualquer edição. Então prepara as orelhas aí que vem porrada. E aí 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 Então pessoal Curtiram Curtiram a porrada na orelha Eu falei que eu ia descer a lenha E desci Depois eu peguei mais leve na segunda backing track, sempre tentando mostrar pra vocês diferentes opções que esse baixo dá em termos de timbre e como se encaixa na mix, né? É Eu tentei dar uma editada na mix usando fone de ouvido também com esse aqui Pra não usar só o meu fone de ouvido maior Já que o pessoal tava reclamando que o baixo vinha abaixo E eu ouvi aqui super bem Mas tudo bem A gente O objetivo é fazer um som legal pra vocês Então Falando então desse The Oliveira Dream Né? Então ele é um contrabaixo Pra quem quer Um som modernão Um visual modernão, né? É um lindo instrumento Esse modelo seis cordas Não é pra quem tem mão pequenininha Bem É aquilo, né? Eu não recomendaria pra quem tem mão pequena Mas quem quer ter mão pequena e se virar com isso aqui Técnica é uma questão de dedicação E rotina E disciplina Técnica é técnica Então se você quer aprender técnica Se você estuda, treina Que quem tiver mão pequena Não há problema Como diria a querida Voila Que é contrabaixista E toca com quatro por quatro E ela é Não é tão alta Essa questão de tamanho É questão de sentar E se dedicar ao instrumento Então Dito isso É um contrabaixo Que tem um espaçamento Eu vou colocar aqui o espaçamento De cordas dele Pra vocês verem Mas ele segue o padrão do Ziamar De seis cordas E tipo um John Patitucci Assim Pra quem conhece os baixos E amarras vai saber o que eu tô falando Então Mas é um baixo Bem confortável Ele é grande sim Ele é seis cordas Ele tem um grande espaçamento Entre cordas Não é igual Outros baixos Como por exemplo Ibanez Como corte Que faz baixo Com um espaçamento Entre cordas Bem menor O que possibilita às vezes Um digitado muito rápido Pra quem é Como a gente fala Os velocistas Conseguem fazer frases muito rápidas Não que não seja possível aqui De novo É uma questão de técnica Mas é um baixo Com uma excelente construção Olha aqui Que lindo As longarinas O braço Com cinco partes Aqui de madeira Eu não vou entrar em detalhes Da madeira aí Porque eu não sei exatamente Que madeira é essa Não sei se é top de embuia Tá Eu vou deixar Para os entendidos de madeira Comentar aí Mas vamos falar Aqui ó Do balanço do corpo Olha aqui Cadê o neck dive? Não tem Ou seja Uma construção primorosa E nesse corpo aqui Estão embutidos Essas duas crianças aqui Que eu chamei atenção No começo do vídeo Mostrando pra vocês Que esse baixo Vinha com uma configuração De elétrica e eletrônica Campion Que é Esse circuito Que não é um soap bar Ele é O circuito da Bartolini Chama de Candy bar Porque parece uma barra de chocolate Uma barra Né? Então Esse candy bar Da Bartolini Ele tem o objetivo De ser mais próximo A um jazz bass Tá? Um captador de jazz Um single coil Então E ele consegue Acho que vocês conseguiram Ver aí A timbreira Que ele sai E ele tá aqui Ligado A um circuito Aguilar OBP3 Vocês já viram Aqui outros baixos Com o circuito Aguilar E sabe que é um circuito Campeão É um circuito Que tem conseguido Conquistar Corações De baixistas Aí no Brasil Você Acompanhando os grupos No Facebook No próprio fórum Como o pessoal Fala bem Desse circuito Aguilar Então O circuito Aguilar Ele te oferece Então Volume individual Para cada captador Controle de grave Médio e agudo Por isso que ele é O OBP3 E Corte Né? Um corte de médios E aqui Um liga e desliga Do circuito Tá? Deixando baixo Totalmente passivo Porque esses candy bars São passivos Então É De novo aqui Os detalhes Dos inlays Aqui do braço Tá? O headstock De Oliveira Né? Uns inlays Muito bem feitos Com uma capinha preta Em volta O logo Da De Oliveira Aqui na 12ª casa E suma Um contrabaixo Lindo Né? Com certeza Quem chegar com isso Na apresentação Tira a onda E faz um serviço Fantástico Em termos de som Então Segue agora A parte do vídeo Onde eu toco ele Completamente Sem edição Plugado direto Na placa de áudio Para que vocês conheçam O que esse baixo faz Oferece De times Aqui Passando de ativo Para passivo Mexendo Nos Nos Controles de grave Médio Agudo Para vocês verem As opções Tá? Continuem com Seus queridos Forne show vídeo E aí Se inscreva no canal. 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 A De Oliveira já tem uma longa trajetória. Desde que eu comecei a comprar as covers baixos, lá eu já vi ela não só vendendo seus instrumentos, mas apostando nos artistas, em especial da região Nordeste, para vender os seus produtos. E, cara, nomes como Junior Primata, como Serginho Groove, Braulio, é só monstro, os caras mandam muito. Então, eu espero que nesse review vocês tenham saído com a mesma impressão que eu fiquei de um instrumento de Snipe. Esse aqui, esse aqui foi deixado de novo pelo meu colega Rodrigo, vou botar aqui um anúncio. Ele tá vendendo esse baixo, quem tiver interesse, veja assim, dá tempo, que eu não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, mas vira e mexe ele aparece com os De Oliveira lá à venda, já que ele vende bastante baixo para o Brasil inteiro há muito tempo. Então, espero que vocês tenham curtido mais um review. Não esqueçam de assinar o canal, é sempre legal assinar o canal e dar um joinha, porque estimula mais pessoas que veem assuntos relacionados abaixo a encontrarem esse conteúdo aqui e aprenderem mais sobre o nosso querido instrumento. Então, fiquem todos bem e continuem com os grooves nas pontas dos dedos.